. 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 É que eu fui comprar para o meu filho, rapaz. Eu quero que meu filho estude e seja um doutor igual a você, irmão. Quero que ele se informe e seja um doutor igual a você. Primeiro, deixa eu falar aquilo para você. Você como filho tem que se orgulhar do seu pai, porque não é qualquer pai que faz isso, não. Que atitude bonita dá o livro para ele. Está aqui esse livro. Vai estudar. Ei, vem aqui. Não quer estudar, não? Não. Após pega essa enxada aqui e vai limpar aquele mato ali todinho, viu? Papai, cadê os livros? Está lá no final do canavial. Desse dia para cá, meu filho nunca mais parou de estudar. Se seu filho não quiser estudar, dê canavial para ele. Bota para atorar. Próximo. Nome da senhora, por favor. Ou você chora ou vai embora. O que está acontecendo? Ah, já sei. A autoestima está baixa, não tem dinheiro para pagar a academia, não é isso? Correr na rua é de graça. Tem pracinha da prefeitura, ou está pagando para fazer exercício agora? Ah, teve filho novinho, não sabe como cuidar. Por que não usou preservativo? Tem preservativo em todo posto de saúde. Ah, seu emprego está ruim? Quantas faculdades a senhora fez para estudar, para ter um emprego bom? Nenhuma, né? Só come e ouve em casa. Por que não vende esse seu iPhone Pro Max 14 para comprar um celular mais barato e comer uma carne? Presta atenção aqui. Vai prestar atenção ou quer ir para o psiquiatra? Acabou a consulta. Semana que vem a senhora volta aqui, tá bom? Ah, não quer não? Então isso mostra que a senhora está boa. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Por gentileza, quando vocês for postar alguma coisa no Facebook, não poste pela metade não. A pessoa posta, estou de luto. Luto de quem? Quem morreu? Onde é o enterro? É verdade. Qual é o horário? Estou internada. Qual é o quarto? Qual é o hospital? Qual é o horário de visita? A pessoa posta, estou com raiva. Raiva de quem? A pessoa posta, tristeza, me defino. O que foi que houve? Tá triste? A pessoa posta, estou magoada. Magoada com quem? Quem foi que fez o mal? Não, a pessoa fica preocupada com essas coisas. Quando vocês postarem esse problema no Facebook, avise, porque a gente fica preocupado mesmo. Diga se resolveu ou não. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Seu Juarez, eu tenho curiosidade. Eu queria que o senhor falasse para mim o dia que o senhor nasceu. O senhor lembra? Lembro sim, doutor. Vou falar para o senhor agora. Olha, doutor, eu nasci no dia três, no mês três, às três da manhã, eu e mais três. Quando eu fiz 33 anos, eu fui trabalhar naquela empresa Três Corações. Lá eu trabalhei três dias, já levei três carão do encarregado. Eu disse, eu não fico aqui nessa empresa nem mais três minutos. Já fui saindo no encarregado disse, vai pagar aqueles três vizinhos que eu sei que você está devendo? Eu só tinha três reais no bolso, passei na casa lotérica três da tarde, joguei os três reais, né? Que eu ganhei três milhões. Ih, rapaz, ficou rico, seu Juarez. Que nada, rapaz. Eu fiz uma besteira. Eu fui para aquela corrida de cavalo do Jóquen, peguei os três milhões, joguei todo no cavalo três. E aí, ganhou? Que nada, rapaz. O cavalo tirou em terceiro lugar. Bota pra atorar! É tão malaca! Padre, arrumei um emprego, padre. Vou trabalhar de motorista de aplicativo. Que coisa boa! Parabéns pra você! É uma profissão muito bacana, mas exige muito cuidado, muita atenção, respeito com os clientes, com os passageiros. Teve um caso de um colega nosso aqui da igreja que foi trabalhar como motorista de aplicativo. E na primeira corrida, ela pegou uma senhora com uma garotinha de oito anos de idade, quando vão passando em frente à casa do Portão Preto, onde tem aquelas mulheres, casa das primas. A garotinha perguntou, mamãe, o que essas mulheres estão fazendo aí? Aí ela disse, ah, minha filha, ela não ia dizer a verdade. Essas mulheres estão esperando o marido pra ir pra casa. O motorista começou a dar risada. Mentira! Essas mulheres estão aí esperando o homem pra fazer programa. A menininha perguntou, mamãe, essas mulheres podem ter filhos? A mãe disse, claro que podem. Como é que você acha que nasceu esse motorista de aplicativo? É só, minha filha, respeito, cuidado e muita paciência. Parabéns! A benção, seu padre! Deus abençoe, filho! Seu padre, beber cerveja faz mal, seu padre? Beber cerveja faz mal? Sim, senhor! Sim, se tiver quente faz mal, filho. Dá uma ressaca, dá uma dor de cabeça danada. Mas se tiver geladinha, hum, deu até água na boca também com esse calor. Deu até água na boca agora. Beber cerveja faz bem. Vamos pensar pelo lado da geração de emprego. A cerveja, ela gera o emprego aonde? Na fábrica. Ela gera o emprego do motorista do caminhão que traz a cerveja até o barzinho. Lá no barzinho tem o dono do bar, tem o garçom, ele tem filho. Então existe toda uma cadeia por trás disso. É importante. Aí muitas vezes o cara acorda assim, ah, eu tô com uma preguiça hoje, tô com uma dor de cabeça, não vou beber não. Lembre-se, tem pessoas que precisam desse emprego, necessitam de você. Tá bom, seu padre, muito obrigado. Vou tomar uma cervejinha, seu padre, tá muito quente. Obrigado, seu padre. Não tem mal não. Que viagem é, é também! Padre, por que as mulheres solteiras são magrinhas e as casadas são gordas? Boa pergunta, minha filha. A solteira, ela chega em casa, vê o que tem na geladeira e vai pra cama. Já a casada é diferente. Ela chega em casa, vê o que tem na cama e vai pra geladeira. Isso é muito comum. Teve um caso aqui na igreja, que o cara casado com a esposa chegou em casa de madrugada e disse, amor, eu tô sem cueca. Aí o que ela fala? Dá uma de doida. Amanhã eu lavo uma pra você. Ele disse, não amor, eu quero a mala. A mala tá em cima do guarda-roupa. Não, meu amor, você não tá entendendo. Hoje eu vou a Marte. É por mim. Você pode ir pra Júpiter, pra Plutão, pra Marte, pra onde você quiser. Mas me deixe dormir. Que esquina é essa, meu irmão? Essa malaca! Não é...